Prendo a capinha por dentro Subiu e é hora de iniciar o vídeo E não cai não? Cai não Rapaz Olha aqui, olha, olha Não Não beat the storm A little liquid sunshine Never hurt nobody Let's get in I'm here on a Thursday There's a time and place for these type of meetings And I can tell you right now That's not the point 10 biscoitos Haha